Vamos ver qual a velocidade máxima a gente consegue estar aí no Brawl Stars, beleza? Começamos aqui com o Guia de Moita e velocidade da Má Agora, além desses, vou estar adicionando aí o acertório do Stu e o modificador de Brawlers mais rápido Vamos ver com 4 modificadores agora, beleza? Eu chuto a bola pra frente e já pego ela imediatamente E agora vamos estar adicionando mais 2, que é o Super do Leon e o bloco de velocidade Vamos lá, a maior velocidade do jogo ativar no 3, 2, 1 Meu Deus, mano, olha isso, família Muito rápido mesmo Gostou? Deixa o like e se inscreve no canal